Cheguei, 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 cheguei! Que cagão, hein, meu mano? Tá ligado quando você vai me dar e aí, dale? Chama o grande pra assistir, pô. Vai ser chaco mesmo? Por quê? Você tava ali cagando, aproveitou o preço da vida. Não, pode ser chaco, velho. É, porque eu pensei que ia pro pro player. Se você perder, você vai de... Pimpe e vergonhoso, né? Não. Pimpe e vergonha. Mano, na minha época... Pimpe e vergonha. Na minha época, quando um pro player perdia pra um streamer, era vergonha, velho. Mano, você é mono de chaco. Se você perder... Não sou o mono chaco, não sou o mono chaco. E aí, Odinha, qual vai ser? Eu acho que o grad tem que decidir. Qual é o x1? Qual é o shape aí? Você acha que vale a pile chaco contra chaco? Cara, eu acho que o saco contra chaco vai ser um saco, vai acabar no CS, cara. É, mas ele quer, né? Porque ele falou que é a única matchup que talvez ele ganhe. Mas, quando acaba no CS, não envolve gameplay, envolve QI. Posso dar a minha opinião de... De gra... De cro... Psicocoat? Gra analisando. Eu acho que você tem que pegar a herói que nenhum dos dois joga. Aí fica worth. Ah, mas o Yoda é pra player, sou só um mono chaco. Não, mano. Tem herói que eu jogo no... Que Yoda não joga, cara. Pim, desculpa. Nunca vi o Yoda jogar de kartos na minha vida, cara. Quer jogar de kartos? Eu acho que esse x1 aí eu vou me fuder, mas vamos aí. O x1 de kartos acaba level 1, vocês estão ligados, né? Pegou bagulho é uma metralhadora de quê, né? Nossa... Meu! Que que você pegou aí, mano? Nossa, velho. Remake. Mano, ele tem skin, velho. Como assim nunca jogou de kartos, velho? Hã? Não existe baú, então? Tarará, 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 tarará. Tipo Robinha! Uiii! Tela? Vocês não estão vendo a tela? Ai, my bad, velho. Ele é o que é esse, né, velho? Vai, Gratis. Narra, velho. Hora do duelo! Vai, Gratis. Narra, velho. Apresenta os car... Meu Deus, velho. Meu lado! Peraí, qual o lado? Que é o lado? Lado azul! Peraí, deixa eu liberar a terra. Red Yoda ser loiro. O lado esquerdo... O melhor maokai futante da Malásia. O narigudo. Que começou o x1? Olha o que, olha o que, olha o que, olha o que, olha o que. O que? Opa! E a win! Deu ignite! Errou tudo! O que que tá acontecendo? O Yoda já manda a risada pra te lutar. Ih, flash! Olha a risada do Yoda que perpética. Essa risada desconcentra. Nossa, eu tô passando fome, hein, mano. A meta já acabou a poção. O Yoda tem mais uma. Yoda veio destruir. Oh, exaust. E agora? Milenai, Tique. Um, errou. Ih, recuou. Resetou. Resetou o x1. Resetou o caralho. Tem mana ainda. AI! Ai! Você tá bem vivido. Acredita em você, meu. Controla a wave. Controla a wave. Para de gastar mana, porra. Olha lá o mystery caiu de novo. Ai, minha castor melhor. Quem que entrou aí? o dia aí o nosso narrador aí tá no auge em mano ele tá muito forte em chefe que se cuide aí galera mas ele voltou e aí o pimenta ganhou ah velho o moleque é muito bom velho o moleque que fica da puta e eu pro player né nossa isso aqui eu ainda fui tudo cagado velho meu deus ô Yoda faz um favor manda um salve pro youtube já manda um salve que se eu perder as outras duas pelo menos eu faço um vídeo nossa esse foi o x1 mais raça da minha vida eu não terminei muito triste pelo amor de deus se o Yoda consegue ser pro player eu também consigo falta dormir voltamos para o segundo jogo nossa senhora velho esse vídeo aqui vai ser estouro quem será que vai ganhar a Soraka ou a Soraka vou botar aí uma graninha aí na Soraka hein acertou o Q acertou o Q também três auto-ataques só a precisão acertou o Ignite mais um Q deu o Ignite foi pro all-in auto-ataque precisão rumpando chegou o Ignite mais um Q o caralho aí eu tô no burro vocês estão ligados que se você acertou aqui você ganha regime né você ganha um regime absurdo de vida então cada Q da Soraka que você toma você se fode oh my god olha o all-in tomou o Q outro ataque mais um esse carro aí tá no droiozinho mano 10 de vida holy moly tô falando que a gente usando Soraka é da hora mano emocionante ai meu Deus não sabe se morrer e eu burro mano pode mudar o Nikkei pra freguês do Pimp vai ai o grato só pega a shape control Soraka cartos é o champ que os dois não joga tá certo mano vai tomar no sobra o boneco lixo e o Yoda consegue aí rapaziada md5 md5 caralho eu tô parando aqui no auge com esse vídeo aqui ó não manda o salve pro youtube faltou manda o salve aí pô não manda o salve não fala eu o Yoda mando o salve agora para vocês do youtube md5 valendo pra trocar o Nikkei não 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 eu vou parar no auge com o salve no youtube vai pode mandar md5 valendo pra trocar o Nikkei você tá mano o Arlinda e Odete velho ele vai escolher algum campeão que eu vou me foder não vai os dois de pirata mano eu nunca joguei com isso velho eu vou me foder mano eu nunca joguei com isso velho não 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 vou até lugar aqui de novo agora eu fico empolgado md5 apostando Nikkei não 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 mas calma aí ah tá é CGP mesmo velho o GP é rajada o GP é rajada não vai valendo Nikkei o que eu pego de Rhona o all-in não 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 cada um por si meu mano não tem essa aí não não pode dar palpite eu não cada um que você vê ali velho eu já ganhei dois jogo no QI aqui velho e o Yodinha se ferrou mano mas se eu der palpite vai ajudar os dois não tem diferença não 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 ele não é o pro player o que tinha que ter ajudado Ah, eu vou ter que inventar aqui. É o que? É GP mesmo? Ele pegou TP. TP e barreira. TP e barreira? Ah, meu. Defensivo, cara. Vamos ver quem dá mais dano. Chega aí. Vem aqui, iodinha. Jogo de Catarina. Ainda pega sua prima. Tem o auto-ataque. Usou a passiva. Os dois players tão muito bem. Qzão. Qzinho. Qzinho, Qzão. Pimenta. Controla a wave. Pegou o push. Tá na vantagem. Que da hora, velho. Acabou, mano. É porque o GP tomou um nerf absurdo na custo de mana. Ela ganhou um treino. TT aí. Ignite ganhou a pressão de Lame. Ignite aliviou a pressão. O GP vai ter que base. Vai voltar de TP, provavelmente. Caralhudão. Nossa, que cura. Ninguém pegou barril. Fog. Os caras pegaram barril. Olha o primeiro combo. Olho no lance. Rei do barril. Eita, caralho. Combos alucinantes. O Yoda não percebeu ainda que o champion dele escala com AD, mas tá suave. Vou curar pra caralho, rapaz. Vai curar pra caralho. Isso que eu ia falar, tá ligado? Você não deixou de terminar. Olha, vai chegar o TP na boca de barril. Rei do barril. Eita. Qual que é o meu barril, velho? Eita, xixi. Eu também não sei qual que é o meu barril, velho. Caralho, eu tô passando mal. Mano, não tem diferença o barril, cara. Dá pra usar o barril dele dele? Claro que não. Óbvio que não, velho. Eita, porra. Ai, caralho. Dá, dá, dele, 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 dole. Caralho, viado. Caralho. Muito da hora jogar JP, velho. Vou jogar JP mais vezes, velho. Eu vou jogar um ícone de aguento, eu mato ele. Tomar no cu, Arlindo. Cala a boca. Caralho. Mano. Eita. Bora, rapaz. DNA narração. Os caras tão full tank, mano. O apertão do W curando a vida inteira. Vou anarro o quê, mano? Os caras tão full tank. Muito difícil também esse aqui, velho. E o freguês do Pimp, né? Yodinha, que nick isso aqui é, meu mano? Fala um nick legal aí, Yodinha, pato. Yokuba. Eu ainda trollei aqui, mano. Acabou, Yodinha. O cara rushou manopula, velho. Caralho, já, mano? What? Que pequenininho, né, meu mano? É, valeu o nick do Yodon, né, meu mano? Tá certo, porra. Yodou certo. Caralho. Aí, o Yodinha tá no droiozinho. Aí, Yodão. Toma. Tom, tom, tom. Ah, Yô. Perdi o jogo. Perdi no farm. Deixa eu tá não, Yodinha. Muito difícil jogar de GP, velho. Pick up! Sua merda. Soraka acabou no level 3. GP tá indo no level 10. Belo ultimate. Ultimate do zoneamento. Não pode pegar o CS. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Valeu, Yodinha. Qual que o nick você vai querer, meu mano? Qual campeão troll na porra, velho? Qual será o nick que eu vou escolher, velho? Mas você vai mudar agora já ou a partir de amanhã, Yodinha? Deixa eu pensar no nick aqui. Ai, velho. Ah, não sei, cara. Tem tanta ideia boa, mano. Posso pensar? Eu não tô em todo lugar. Posso falar? Aí, amanhã à noite, a gente muda. Antes de começar o duozinho. Não, mas calma aí. Vamos fazer entrevista após o jogo. Yodinha, como é que você se sente após tomar um 3-0 do Pimp no X1? Ah, faz parte, né? Infelizmente, aí os analistas aí, os caras correndo os campeões correndo os campeões trolls, né? Mas faz parte. Quem sabe o dia aí, a gente não joga outro, né? Esse foi o Yodinha com a sua entrevista um pouco cabisbaixo. Mas é isso. Yodinha, stream caiu de novo. Salve, maluco! Yodinha no trap, rapaziada. Trapo no bicho do pão. Chora pro Yodinha, maluco. Chora pro Yodinha, maluco. Chora pro Yodinha, maluco. Jogo de Catarina ainda pega...